Pizza e hambúrguer no mesmo restaurante? É isso mesmo! Fomos conhecer o restaurante Rossville, localizado no bairro da Velha, aqui em Blumenau, local que conta com estacionamento próprio, e descobrimos as delícias deste lugar. O restaurante conta com um ambiente interno e externo mega charmoso, e um amplo cadápio, onde você vai encontrar pizzas salgadas e doces, do tamanho individual ou grande, e também diversas opções de hambúrgueres. Mas não acaba por aí, você vai encontrar também hambúrguer doce, a famosa torta de manteiga do pica-pau e milkshake. Para experimentar várias opções, escolhemos o hambúrguer cabron, simplesmente delicioso, e pedimos uma pizza individual no sabor nona mia. E gente, eu sou apaixonada por pizza, tá? E posso confessar que essa com certeza ganhou meu coração. Esse é daqueles lugares que vale super a pena você ir. Já anota a nossa indicação. Obrigado. 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 Obrigado.